O carro mais luxuoso que você vai encontrar nessa faixa de preço e talvez o melhor BYD de todos. Hoje o vídeo é com um carro que ele não é inédito no Brasil, mas que é a primeira vez que eu consigo trazer em um vídeo mais longo pra vocês, que é o BYD. Pra quem não se lembra, esse carro aqui chegou junto com a BYD ao Brasil na operação de venda de carros, né? Depois aí dele já terem ônibus e tudo. Que é o seu sedã de bastante luxo e extremamente comprido e que na época veio junto com o SUV. Ambos carros com uma pegada aí realmente para o luxo mesmo e aí para o conforto. Só que até hoje, e testando o carro eu consigo comprovar, ele consegue ter um destaque muito grande no que ele oferece de itens de luxo. E aqui eu já peço pra você um pouquinho de atenção porque vocês vão notar alguns equipamentos que ele tem aí na parte traseira que são relacionados a ajuste de banco, relacionados a multimídia, que vocês vão ver que é coisa de carro bem evoluído em termos de segmento. Mas bom, primeiro falando de carroceria, acho que o principal detalhe que a gente tem aqui é essa imponência ao mesmo tempo que o tamanho dele, né? Pra gente ver, ó, de forma nítida, que a gente tá falando de um sedã de bastante luxo. E que nesse tom preto, ó, detalhe aqui pro canhão dos faróis, o BYD, que dependendo da forma como você olhar, até lembra um Tesla de certa forma aqui pela frente. E você continua um desenho harmonioso passando pelas rodas, que nesse aqui são bem interessantes porque ela é diamantada e detalhe pra pneus como Michelin PS4, que é pneu de alta qualidade. Mas eu também fiz o dever de casa, né, pessoal, pra poder trazer pra vocês dimensões. E aqui a gente tem de comprimento 4.9 metros e de largura 1.9. E, para comparação, a gente fala aqui de um comprimento de um Honda Accord, que é o maior carro que a Honda já trouxe pro Brasil em termos de sedã. E de largura, o Honda Accord tem 1.8 metros, esse aqui tem 1.9. Então, eu acho que o que a gente consegue evidenciar é que se de comprimento esse carro aqui é grande, a gente costuma ver outros carros grandes, de largura, ele aí sim é muito maior do que o que a gente tá acostumado. E aí isso fica bem evidente por essa frente. E ele também, dá pra gente dizer, que faz um bom trabalho de harmonia de design, né? Que passa pelo BYD aqui na dianteira, com os faróis, e aqui quando liga de noite, ele interliga toda a grade. Essa seta corre, ele tá ligado, então não sei se vai correr agora, mas ó, a corre, ó, a seta corre, é um destaque. Aí caminha aqui por um lado com a inserção BYD design, que eu já vi o pessoal falar que parece que tá escrito outra coisa aqui. Mas ó, puxa aqui pra um cromado, que caminha pra carroceria, com esse cromado aqui em toda, em volta da janela, o que mostra aí um caráter mais premium, na minha opinião. Isso aqui que tem sido característica dos BYD e que algumas pessoas com as quais eu converso falam que não gostam. E por fim, trazem aqui pra traseira. Não gostam, mas tem gente que gosta, tá pessoal? Sendo justo. Mas eu já ouvi comentários de tipo, não precisava desse detalhe. Enfim, já deixei nos comentários o que você pensa a respeito. E por fim, termina numa traseira aqui, devido a potência do carro, até peço desculpas, tá suja. Porque como são 517 cavalos, acaba ó, ó como suja a traseira. Esse é um detalhe de carros de alta potência. E um LED que percorre toda aqui a parte de trás. E quando você liga, ele faz até um efeito de que tá correndo. Aqui, logo Build Your Dream, significado BYD. Um agradecimento a BYD Servopa, que é de quem é o carro. E ó, os chineses gostam de chamar uma certa atenção. E RAM, 3.9 segundos, de 0 a 100. Então eu diria, pessoal, que a gente tem então um sedã grande, com 517 cavalos, 70 quilos de torque, um design harmonioso. E ainda quando eu andar, vocês vão notar um conforto diferente. E por que que eu falei no início do vídeo de preço? Porque esse carro aqui custa 539 mil reais. E você não vai encontrar boa parte do que ele tem em outros modelos do mesmo preço. Mas bom, bora começar pelo que talvez seja a parte que mais interessa do carro. Que é aqui, a parte de trás. Esse é um carro que a gente tem a sensação de que é pra andar com o motorista. Mas eu não podia deixar de dar ênfase que, ó, nesse exato momento tá carregando aqui. Com o meu carregador da Green V, em que vocês têm 5% de desconto com o cupom ELETRICARBR. Esse é o Totem. Tem também o carregador portátil, que é o que eu levo para todos os locais. Mas bom, bora falar aqui da parte interna do carro. E ó, detalhe para as maçanetas, que até eu queria mostrar pra vocês, ó. Isso aqui eu acho bem bacana. Tranquei, abre. É bem legal isso, dá pra ver até quando tá andando com o carro. Mas um pênalti, né? Um carro de luxo. Aqui tem o botão pra abrir as maçanetas e aqui não. Não dá pra dizer que vai fazer falta, mas... De fato é uma coisa que... Não sei se faz tanto sentido essa economia. Vou sentar aqui do outro lado, por causa do sol, pra facilitar a vida de vocês. Mas já dá pra ver aí um interior bacana. Deixa eu diminuir aqui, desligar o farol, porque daí as telas ficam mais claras. E bom, acho que a gente pode começar a nossa conversa sobre essa tela aqui. Dá uma olhada. Ó que bacana, acabei de ligar o ar. E é uma tela que se vocês puxarem aí em outros materiais e vídeos pela internet, É um item que você encontra em Mercedes Classe S, BMW Série 7. Ao mesmo tempo que você vai encontrar talvez um Audi A8. E aqui você tem num carro que custa, na equivalência, metade do que esses carros custam. Eu acho que é aí que começa a chamar atenção, porque... Dá uma olhada nesses bancos. Dá uma olhada no estofamento. A BYD, na minha opinião, realmente foca em chamar uma certa atenção com ele. E ó, eles usam materiais e um interior que realmente é um destaque. Mas bora fuçar aqui nessa tela, que é onde eu começo a me justificar quando eu disse que o preço dele, ele é barato, porque... Barato não é uma palavra, né pessoal? Mas ele oferece muito pelo que ele tem e é sim o de luxo mais de entrada que a gente vai encontrar. Então bom, começando aqui por essa tela. Vocês conseguem ver que a gente tem as configurações do carro, que aqui passa pelo sistema de ar-condicionado. Aqui um controle do Bluetooth. O celular tá ali conectado. Aqui controle das luzes ambientes, que agora tá de dia, mas ele tem luz por tudo e dá pra deixar da cor que você quiser. Agora uma parte bacana, que são os ajustes dos bancos. E aqui eu quero gastar um tempo com vocês, então espera um pouco. Ó, abertura do teto solar. Olha que legal. Controlado todo pela tela. Agora eu vou fechar. E é bem bacana você ter isso aqui no banco traseiro, na minha opinião. Eu não achei um botão pra bloquear essa tela ainda, pra caso o motorista não queira que a criança possa mexer, mas enfim. Ó, aqui funções de sistema operacional. Acho que aqui a luz da tela. Autolock, acho que é pra bloquear a tela. Se eu colocar 5 minutos, essa tela demora 5 minutos pra apagar. Bacana, né? Aqui desliga. E aqui o controle do volume. Não vou dizer pra vocês que é a tela mais rápida do mundo, mas ela é altamente eficiente. Mas bom, na minha visão agora, aonde a conversa de carro de luxo começa a tomar forma. Olha isso aqui. Banco traseiro elétrico. Sim, é raro. Eu acho que depois desse carro aqui, dos carros elétricos mais de entrada, quem tem isso é o Toyota Camry híbrido. Sim, um carro que faz tempo que eu acho que vocês não devem estar vendo, mas no Brasil o Camry tem banco elétrico traseiro. Vai custar uns 350 mil. E aqui eu controlo no botão da janela. E aqui eu ajusto o banco elétrico. Mas agora que eu quero trazer pra tela, porque aí eu consigo ajustar o banco que eu quiser. Eu posso ajustar o meu encosto. Que é a função daquele botão ali que eu mostrei. Como eu posso ajustar o encosto aqui da direita. E agora a parte legal. Se você quiser realmente e efetivamente viajar numa primeira classe, eu consigo ajustar aqui da frente. Consigo ajustar. Aí eu posso simultaneamente arrumar o encosto. E bom, aí quando você se tornar uma pessoa extremamente bem sucedida, de sucesso, tiver um certo luxo, você pode colocar esse equipamento. E talvez mandar blindar o seu carro aqui no mercado brasileiro, né pessoal. Detalhe também pra possibilidade de mexer no botão aqui. Que na minha opinião faz sentido pro motorista, porque aqui atrás eu posso ajustar pela tela. Então esse botão, na minha opinião, faz mais sentido pra quem tá dirigindo poder ajustar o banco do carona, né. Ao mesmo tempo que você vai poder me dizer, poxa, o Tiggo 8 Pro tem isso. E tem mesmo. Por isso que os bancos e aquele assento quase de avião do Tiggo 8 Pro merecem uma atenção. Agora, sendo chato aqui com o acabamento, né pessoal. Ó, todo em marrom. Com aqui o detalhe para essas costuras que lembram, talvez, um pouco do que a gente vê em Audis RS. Aqui um detalhe que ele parece uma trama de plástico, tá. Mas com o vermelho e preto, ó. Não é o estofado, mas aqui em cima já é. No geral, um acabamento perfeito, ó. Detalhe aqui, ó. No geral, um acabamento perfeito. E eu tenho uma sensação de que esse interior ele é feito pra chamar a atenção, sabe pessoal. Acho que talvez uma BMW Série 5, Série 7 vai ter um interior totalmente preto. Que vai chamar menos atenção. Mas aqui a BYD, justamente pelo seu propósito de tá mostrando sua capacidade no mercado. Quis fazer algo diferente. Bom, teto aqui todo em preto, persiana. Iluminação, liga aqui. E pra quem gosta, ó. Alças PQP pra todos os lugares. Em todos os lugares. Em todos os lugares não, tô errado, ó. Aqui pro motorista não tem. Veja o detalhe. E bom, nem preciso falar de entre-eixos, né. Seu carro tem 4.9 metros. Ó, que maravilha. Você faz exatamente o que você quiser. Já que a gente tá falando de carro de luxo, eu vou ser chato, tá pessoal. Falei de carro chique, né. Poderia ter uma mesinha aqui pra trabalhar com notebook, pra você andar com motorista. É algo que nesse segmento começa a aparecer, tá. Você tem uma mesinha e tal. Então, é um detalhe. Mas assim, aí também é um preciosismo, né pessoal. Agora porta-copos traseiros. Aqui, saindo o encosto. E aqui o controle do ar. Mas a gente também tem um ponto legal. Que aí, a gente também tá falando do segmento de luxo. Ó, deixa eu encaixar o banco aqui. Ó, vamos ver se fecha assim mesmo, será? Vamos ver se ele tá travado. Tá, fecha assim, ó. O ponto é o seguinte, a gente continua tendo espaço pra três ocupantes. O que é raro num segmento desse. Se você comprar uma BMW que tem isso, você vai provavelmente ter espaço pra dois ocupantes. Então, esse aqui é um ponto bacana. Outro ponto bacana, como é elétrico, ó. Ó o tamanho do assoalho. Bem baixo. Um carro a combustão que tem esse luxo, ele vai ter esse assoalho mais levantado. Pra passar ali o eixo da tração traseira ou da tração integral. Só que no elétrico, como é um motor por eixo, você não tem esse problema. Porque o motor é mais compacto e aqui a gente tem a bateria na parte de baixo. Então, um ponto bacana de você ter um carro de luxo elétrico. Bom, bora ali pra dianteira. Detalhe pro Dynaudio. Aqui, pelo que eu tô vendo, Dynaudio é aquele som que vinha nos Volkswagen. Mas que, na minha opinião, não sei, não acho que é o mais, não acho que é o mais potente possível. Ó, falando de luxo também, ó, a porta ela não tem sucção. Mas quando eu abro, ela tem uma abertura suave, sabe? Mas ela não tem aquela que você só encosta e fecha. Vamos fazer esse teste aqui já. Ó, encostei. Entendeu? Não sugou. Então, esse é um ponto. E bora agora pra dianteira. Aqui, onde também, pessoal... Deixa eu desligar um pouco o ar pra não ficar o vento na câmera, né? Acho que isso é importante. Aqui, ó, pessoal, que bacana. E eu também tenho alguns pontos de crítica pra esse carro, tá? Que, por mais que ele seja fenomenal, eu acho que algumas coisas, elas fogem um pouco do que o cliente desse segmento, cliente premium, né? Cara, tem uma... tem grana, né, pessoal? Vai achar. Então, o que eu quero dizer? Ó, acabamento. Bacana. Aí a gente vem pra tela e a gente vem pra tela central. Quando a gente vem pra tela, é uma tela linda, bonita, tem as funções, mostra o carro. Mas, um detalhe, assim, que eu acho, ó. Power, Eco, Charge, um símbolo aqui, outro aqui, outro aqui. Olha como tem informação nessa tela. Eu acho complexa. Eu acho que você tem um desenho muito mais clean num modelo Audi e num modelo BMW. Você consegue controlar o ar-condicionado, fenomenal. Você consegue, aqui, escolher o layout do painel. Você consegue, também, ter o limitador de velocidade, mostra o carro. Mas eu acho que, enfim, talvez, pra um cliente tão exigente, não seja a opção mais adequada esse grafismo. Ao mesmo tempo que, ó, o carro aqui. Também parece um desenho um pouquinho genérico, na minha opinião. Mas, mesmo assim, continua extremamente bacana. Acho que eu tô... aqui eu realmente tô trabalhando com o preciosismo que um cliente de 500 mil reais, eu acho que ele vai olhar, né? Ó, chegou a vez de eu fazer esse ajuste. E a tela, pessoal, é imensa. Ó a visão aqui. Gigante. Também reflete um pouco, tá? Ela tá com uma película aqui que eu não quis tirar por causa do pessoal da concessionária. Mas, é... reflete um pouquinho. E tem tudo. Aqui os detalhes do Bluetooth, Spotify. Você consegue baixar aplicativo, rádios. Aqui o Waze, Waze com a internet do celular. Amazon Prime. Aí ajustes do carro, que vão passar por você poder configurar o piloto. Ó, tá? Adaptativo. Que, inclusive, andando eu vou mostrar, mas é fenomenal. Tem muita coisa boa aqui. Aí a gente tem funções de recarga, né? Ele te diz aqui exibição de autonomia. Quanto que poderia fazer, quanto que não poderia. Você define o carregamento. Ó, bloqueio anti-roubo da porta de carregamento. Acho que é pra travar a porta. É... Consumo de energia. Ó, o gráfico. Como eu testo muito carro, né, pessoal? O gráfico fica assim. Mas, esse é um consumo ok pra um carro desse porte. Ajustes de veículo. Suspensão adaptativa. Ela fica mais firme ou não. Aí a gente tem modo de direção. Configuração do freio. Luzes ambientes infinitas. E dá pra você deixar ela pulsando aqui. É bem bacana. Se você, inclusive, me seguir no Instagram, você vai ver. Porque eu fiz muitos stories desse. Como eu já falei, a Electric Car BR é uma página focada no Insta. Eu tô aqui no YouTube justamente porque eu sei da necessidade de vocês terem vídeos maiores. Porque na hora de comprar um carro, a gente quer um vídeo grande, né? Então, é justamente por isso que eu tô aqui no YouTube. Então, já peço pra você seguir. Se quiser ver mais detalhes, dá um pulinho lá. Configurações do Head Up Display. Altura, largura. E até um negócio bacana, ó. Modo neve. Uma coisa que você nunca imaginou, né? Ele tem o gráfico aqui do painel. Mas ele tem o modo neve. Por quê? Porque na neve, se você tiver com o Head Up Branco, você vai ver. Então, tem o modo neve que ele fica azul. Tipo de coisa que aqui no Brasil você fica... Poxa, modo neve? Mas é uma função realmente útil, né? Imagine o Head Up Display do painel branco na neve. Aí, ó. Retrovisor com fechamento. Aqui, saudação. O banco vai pra frente, pra trás. Ó, a B.O.ID lembrou do ajuste elétrico de volante. Parabéns, viu? Acho que esse é o tipo de coisa que num carro de luxo tem que ter. Acho que capricharam nisso. Ajustes de ar-condicionado, portas. Enfim, ao mesmo tempo que é uma tela completíssima também. Você demora um pouquinho pra pegar absolutamente tudo, tá? Mas é bacana. Questões do ar. Você consegue rotacionar. Aí você também vai conseguir baixar outros apps. Acho que é um aplicativo que cai muito bem aqui. É o YouTube. Que até não tá baixado agora. Aí, ó. Como se fosse um telefone, tá, galera? Wi-Fi. Tá conectado no meu iPhone. Aqui controla o brilho, ó. Eu posso deixar a tela no modo noite. Posso deixar ela no modo claro. Eu tenho, ó. Aquecimento de volante. Aquecimento de para-brisa de traseiro. Espelho. Resfriamento do banco. Aqui eu consigo controlar também o resfriamento e aquecimento dos bancos traseiros. Veja. Uma BYD realmente fez um produto de luxo. Purificação do ar. Enfim, tá, pessoal? Aqui, você faz o que quiser. Você se sente como se estivesse num carro, assim. Num Samsung carro. Eu tenho essa sensação. Talvez se o Tesla é o iPhone, a BYD pode ser a Samsung. Ela até faz a própria bateria. Enfim. Ouviram? É a maçaneta que fechou. Então, eu acho que é uma boa definição. E até já deixa, deixa. Olha que legal, pessoal. Você tá com... Olha aqui, ó. Ó, aqui o botão de abrir, né? Vou abrir a maçaneta. É legal, né? Você consegue, você tá andando. Sistema de som da Ináudio. Que eu vou fechar de volta que tá muito barulho. Sistema de som da Ináudio. Que, eu vou dizer assim, é mais bonito do que bom. E, ó, tem até alto-falante lá atrás. Alto-falante no porta-malas. Mas, assim, é... Puxa, acho que falta um pouco pra um carro desse porte. Já é o melhor de todos os BYD que eu andei. Mas, assim, acho que falta um degrauzinho, tá? É que deve ser consertado. As marcas chinesas, elas têm um comportamento muito interessante de sempre tá aperfeiçoando. Não é que eles vão colocar ou tirar um item ano contra ano. Mas, se der pra botar um alto-falante melhor, porque a tecnologia evoluiu, eles colocam. Isso é bacana do que a gente nota das marcas que são de origem chinesa. E isso exemplifica bem nessa tela que agora tem Apple CarPlay por meio da atualização que eles estão fazendo. Outros pontos que talvez sejam questionáveis, tá, pessoal? Num carro de luxo. Olha que legal. Aqui tem o LED, tá? O LED, vocês conseguem ver que tem uma iluminação aqui. Ela fica pulsando. Eu configuro pra pulsar ou não. Só que, se você for pensar, essa luz pulsando que brilha, parece até uma balada. Não é um item tipicamente comum de carros de alto luxo, né? Você vai ver, eu acho que na minha visão, o Mercedes classe S com uma luz que fica, que tem aqui, né? Na tela, ela correndo e piscando super rápido. Você vai ver, talvez, algo um pouquinho mais refinado, com uma luz saindo aqui só. Aqui tem já também mais uma luz que só sai pela parte de baixo e de forma mais suave aqui. Ele faz um caminho e você consegue até ver as luzes na claridade, que é um pouco diferente do que o que a gente tá acostumado, ó. Outro detalhe é que a saída de ar fizeram algo diferente, mas, ó, faço uma sensação, ó, uma fragilidade, assim, sabe? É um pouco diferente, assim, na minha visão. E, assim, só tem isso pra criticar do carro. Isso aqui é uma questão de recarga, mas é só isso. E a gente não podia deixar de trazer. Câmera 360, que é maravilhosa. Acho que só não é mais maravilhosa porque as da GWM conseguem ser melhores ainda, mas essa aqui já é um fenômeno. Sistema semi-autônomo que eu vou testar com vocês. Aqui, volumes de áudio. E aqui, o painel, que até não tem tantas configurações, mas te mostra a todo instante tudo que você quer do carro. Enfim, quero mostrar agora o porta-mala. Vou mostrar ali na frente, que não tem nada pra ver, mas acho que vale a gente mostrar, né, pessoal? Porque teste é teste. Quero mostrar porta-malas e quero bater um papo sobre recarga. Porque aí sim, a gente tem um ponto que é um pouquinho complexo desse carro e que não é bacana. Realmente não é bacana. Mas, ó, deixa eu abrir aqui. Vamos ver onde é que tá, porque eu não abri ainda esse capô. Vamos ver, vamos ver. Ó lá. Pera aí que eu vou procurar. Não ia abrir nunca, pessoal. Tem dois estágios. E aqui é um elogio, né? Ó, manta acústica com uma proteção, mesmo o carro sendo elétrico. Assim, a pegada é realmente pra você não ouvir nada, pra ter conforto. Acho que... Ó, meu Deus, tem que abrir de volta. Acho que só elogios pra essa parte do capô aqui, tá, pessoal? Aqui, questão de isolamento. Ó, tem um porta-treco aqui, ó. Questão de isolamento. Opa, agora... Agora vem um ventinho forte, hein? Questão de isolamento, nota 10. Ó, deixa eu abrir e fechar aqui, ó. Vamos bater ele. Fechamos. Vamos ver se fechou. Fechou, pessoal. Abre o porta-malas, né? E, ó, como manda o figurino. Abertura elétrica. Ó, que bacana. Ó, aqui espaço interno, nota 10. Dá pra gente ver ali o porta-trecos. Ó, meu carregadorzinho portátil da GreenVic vai pra todos os lugares. E aqui não tem step, mas tem o kit reparo. No Yuan tem step, aqui não tem. Então, tá carregando. E agora, antes da gente dar uma volta, e eu quero mostrar pra vocês o que é o zero assim desse carro. Eu queria bater um papo sobre recarga, que é um pouquinho complexo. Esse carro tá conectado no meu carregador da GreenVic. É um carregador que ele envia até 22 kW de potência, tá? Beleza. Só que esse carro aqui é um carro que, por mais que ele tenha um baita porte, seja comprido, o limite dele de receber potência de recarga, ou seja, que define quanto entra de energia pra carregar a bateria, é de 6.6 kW por hora. E se isso parece um linguajar um pouco distante, significa que entra 6.6 kW de energia pra carregar uma bateria que, eu até não tô exatamente com o número dela, mas eu já pego, é de cerca de 80 a 85 kWh de capacidade. Ou seja, pessoal, ele demora, porque só entra 6.6, mesmo num carregador de 22, enquanto um Audi e-tron vai entrar 11 kW, é o dobro praticamente de potência, ou seja, se esse aqui demoraria X horas de recarga, o Audi já na largada demora metade, e como opcional, alguns e-tron carregam em até 22 kW por hora, ou seja, entra 22 kW de energia por hora, e isso sim é um ponto ruim, tá? Isso é um ponto de crítica, porque é um ponto que faz com que a recarga demore mais. E grande parte dos elétricos já carregam em mais potência que isso, até o próprio híbrido da GWM, o Raval H6, carrega em mais. Enfim, na prática de você chegar em casa e deixar o carro para carregar, como eu fiz aqui essa noite, não vai te incomodar. Mas às vezes é aquela coisa, com 22 kW, com cerca de 2, 3 horas de recarga, você já consegue quase 200 km de autonomia. Aqui você vai ter que precisar pelo menos de 5 horas, 6 horas para fazer uma autonomia dessa. Então é um ponto a ser questionado. Recarga rápida, o número já melhora, tá? A gente já vai para uma recarga rápida de até 110 kW, tranca e abre para soltar o plug, solta. 110, e aí também é um número que se você pensar, um Audi e-tron carrega em até 150 kW, 150 entram por hora, mas aqui sendo 110 já está justo, tá? Já ajuda, já é um ponto melhor, tem carros que é 50, 60. Enfim, esse é um ponto de recarga que é para quem anda de carro elétrico mesmo, como é o meu caso, que consegue notar, tá? Mas é uma coisa que não dá para a gente deixar de falar. Fora isso, agora bora testar, bora falar em autonomia, que inclusive marca até 600 km, mas seguramente na cidade 540 e na estrada 450, 480 é o número. Lembrando que você pode, a 80 por hora, fazer até esses 600 que eu falei, mas andando na boa, estrada 450, cidade 550, enfim, bora andar galera, o que esse carro acelera, se prepara. Bora dirigir o RAN, eu acho que nada melhor que começar o vídeo fechando a porta, ó, o volante se aproxima, ele abaixa, vem para perto e o banco vai para frente, algo que a gente já conhece. Quando eu ponho o cinto de segurança, ó, coloquei, estou de cinto. Vou clicar para ligar, vou pisar no freio e clicar aqui no start stop, ó. O celular está carregando aqui, ó. Puxou o cinto, deixa eu diminuir o ar. Pré-tensionador do cinto, tá pessoal? Vou diminuir aqui para não atrapalhar nós, né? Pré-tensionador do cinto funcionando, vou botar nos pés aqui. E ó, dá para ligar um pouquinho do resfriamento de banco sem fazer um barulho que atrapalha, pelo que eu imagino. Ó, diminui um pouquinho. Acho que já é o suficiente para a gente não morrer aqui, né pessoal? Está dando para dar uma olhada aí no painel, né? Estão vendo o painel aqui em branco. Ali o carro ao centro. Aqui toda uma tela gigantesca só para mostrar o ar-condicionado, o que é algo bacana, né? Ó o visual, um pouco do que dá para ver. Aqui o que eu falei do ajuste. Ali os bancos traseiros, você consegue andar com cinco ocupantes. Aqui todo o visual, tela, tal, já conhece. Eu gosto de deixar nessa aqui ou desligado. Desligado fica bacana e quando está tocando uma música aparece aqui, né? Enfim, bora andar. Câmbio, puxo aqui. Esse carro tem só dois modos, tem na verdade dois modos de regeneração de energia. Um mais forte, outro mais fraco. E tem aí, apertar aqui o botão, fica um botão aqui na tela, ó. Modo no console, né? Modo econômico, normal e esportivo. Agora até que me toquei que eu não explorei muito esses botões, pessoal. Mas ó, tem um que é de volume. Um que é o alerta. Porta trecos, botão de partida, freio de mão, sensor de estacionamento. Botão para desligar o controle de tração, o que é algo não muito comum já nos carros. O pessoal tem tirado. Mas esse aqui você desliga, mas logo em seguida ele liga de volta também. Auto hold e ó, dois modos de regeneração de energia mais fraco, mais forte. Então eu diria até que de botões físicos e tudo, é um carro até bem simples. Assim não tem muitas opções para a gente estar explorando. O que mais muda, na minha opinião, sendo sincero, é que no modo econômico ele fica mais manso de pedal. E quando eu ponho no esporte, ele tem muita potência. Então ele fica bem aguçado, ele fica toda hora dando a resposta. Bom, como eu estou no trecho de cidade, aqui no nosso trecho padrão, né? Até podemos resetar a autonomia aqui para ver quanto que vai fazer. Olha, recetei ali o trecho de viagem com zero. Está marcando até 573. Vamos ver quanto é que ele gasta. Mas, acho que o primeiro ponto que a gente deve mencionar aqui, é que o carro é grande. Dá uma olhada. Painel, tal, carro largo, como eu falei para vocês, 1.9 metros aí de largura. Mas o que chama muita atenção, conforto. Se você pegar uma rua de paralelepípedo, pegar uma lombada, pegar algum desnível, o carro ele trabalha de forma muito adequada com essas situações e isso é algo bem positivo. É gostoso assim de andar, o carro ele até de forma esportiva, ele consegue ser confortável. Em contrapartida, mesmo sendo um carro de 517 cavalos, ele é um carro relativamente macio demais até. Se você quiser botar no esporte, ter uma pegada bem esportiva, com uma direção mais firme e tudo, eu diria que já não é tão para esse lado. E se você está antenado aí, você vai ver que a Bio ID vai lançar o que eles chamam de SEAL, que é um sedã. E esse sedã sim, 100% elétrico, ele vai ter um pouco mais de acerto, um pouco mais de pegada. Esse aqui puxa mais para o luxo, mas acerta bem. Como vocês estão vendo, estou a 60 km por hora e eu acho que a gente tem que abordar as questões de segurança desse carro aqui. Porque a gente já conhece muitos leitores, sensores de outros carros. Mas nesse carro, o que eles chamam de pilot, e que aqui, como a gente pode ver, já aparece a foto do carro, é muito completo. E o que eu quero dizer com isso? Ele tem aquele sistema, que quando eu ligo, aqui o piloto é semi-autônomo, ele lê as faixas, detecta o carro da frente e vai mantendo. Isso é padrão e até aparece aqui no painel, se você prestar atenção, aqui mostra as faixas, aqui fica verde quando ele está lendo o volante. Mas ele tem outras funções que chamam a atenção, a exemplo do que a gente tem de assistência à condução. Lê faixa vocês já conhecem, mas ele está a todo momento lendo placa, ele tem farol auto-automático, ele tem o detector de colisão. Mas mais do que isso, se eu estiver aqui, nessa esquina, e eu for virar, e tiver vindo um carro aqui, se eu começar a andar e o carro detectar que eu vou bater no cruzamento, ele freia o carro. Fantástico! Quando eu estou andando também na estrada, eu estou com o meu carro aqui, e um carro se aproxima, ele já aparece em vermelho que tem um carro na lateral. Não sei ao certo se ele vai desviar ou não, isso não está bem explicado. Mas olha o que eu falei, alerta de tráfego cruzado frontal, quebra de tráfego cruzado, a travagem de pesagem frontal, foi conseguir evitar colisões, saindo dos lugares, estacionamento, ele até aparece aqui, se eu clicar aqui, vamos ver, ele até aparece aqui, que o carro está vindo e ele vai frear. O que é algo que não é tão comum, pessoal, a assistência de ângulo morto. Vamos dar uma olhada. Aqui ele detecta o ponto cego, eu imagino, que é a lateral, né? E ó, aviso de abertura de porta. Se você for abrir a porta, tiver vindo um carro, ele vai aparecer tudo em vermelho aqui, dizendo que não é para você abrir a porta. Aí eu falei de colisão traseira, controle de tração, e assistente de estacionamento, câmeras bem completo. Então o que eu queria dizer sobre isso? Isso é um carro que ele se torna muito seguro, porque ele está lendo a faixa, ele está lendo a colisão. Se esse carro aqui vier, ele vai me avisar. Se eu for num cruzamento e correr algum risco, ele vai me avisar também. Então, tudo isso torna a direção muito mais segura. E eu acho que, para o nível que a gente está caminhando de carros para os próximos anos, são esses os dispositivos e equipamentos que vão fazer notas mais seguras, que distrações não custem aí um dano, não custem um acidente, e por aí vai, sabe? Então, esse é um ponto. E até nos testes de colisão mundo afora, inclusive esse carro aqui é um carro nota máxima em teste de colisão, junto de outros modelos BYD, tá? Podem pesquisar. O Yuan até passou por um teste recente. Esses testes estão levando isso em consideração para formular a pontuação. Bom, conversamos um pouco aqui já, né? Rodei cerca de 2 quilômetros. Acho que cabe a gente trazer pontos que eu acho que poderiam ser diferentes, como o painel, ele é muito cheio de informações, já falamos disso. A tela é bacana, mas se eu botar ela aqui na vertical, o que é legal, ela tampa aqui, essa visão que eu tenho, fica tampada. Pela tela, o que é algo que, beleza, a gente se acostuma e tal, para você rodar o Waze aqui, é maravilhoso, ó, vou mostrar para vocês. Vamos ver se ele está sem chip de celular, também opcional, mas, ó, para rodar o Waze é maravilhoso, mas são detalhes que, enfim, pode ser que desagradem o potencial comprador de um carro desse aqui, que é um carro de 500 mil reais, né, pessoal? É 539, está com 40 mil, 50 mil de bônus, em alguns casos vai tirar por 480, 490, são detalhes. Outra coisa bacana, não sei se está vendo bem nítido, mas ele tem um head-up display bem grande, bom, é um pouco grande até demais, fica uma sensação de que ele é um pouco exagerado, mas bom, e acho que de pegada é isso, carro confortável, seguro, completo, ó, vou ficar em silêncio para vocês notarem o comportamento dele agora na lombada. Ó, ó, entra e desce bem suave, isso é legal. Direção, ok, não é um comportamento extremamente direto, mas é bem adequado, e acho que de pegada é um pouco disso, acho que mistura conforto com desempenho, mas sempre puxando para o conforto, e até acerto de suspensão, tá, pessoal? Acho que acerto de suspensão, ele está bem adequado também, porque ele é confortável, mas ele não dá batida seca, ele não é um carro que ele não dá, que ele dá a sensação de que ele tem muito mais potência do que ele poderia ter, não. Ele é bem acertado mesmo. E o carro é bem agradável. Vou ser sincero agora, momento opinião própria aqui, tá? Esse carro aqui foi um dos carros que eu peguei, que deu mais vontade de contratar alguém para dirigir e ficar ali atrás, porque é muito bacana, assim, essa pegada de carro de luxo, é legal, assim, é uma coisa diferente, que não é sempre que a gente traz carros assim, até porque são carros que geralmente são de nicho, então isso é algo que é legal, sabe? Bom, vou entrar na estrada agora, o que eu posso fazer, ó, ó o meu celular carregando aqui, então fica a ênfase, posso botar no modo Sport, tá? E no modo Sport, qual que é o detalhe? O carro já tem torque instantâneo, no Sport você faz assim, ele já está super empurrando, então, está aí um ponto, né? E dá para ter uma condução bem legal com ele, não é até se no modo de condução ele altera a minha autonomia, altera, ó, logo, só de eu pôr no modo Sport, ele já me tira 20, 30 km de autonomia. E, como vocês conhecem desse trajeto, acho que aqui a gente já consegue fazer até um launch control, esse carro aqui acho que é legal a gente fazer um vídeo mais longo na estrada, então eu vou fazer um launch aqui e depois vou retornar, e também quero testar o semi-autônomo para vocês verem. Aqui no painel eu não consigo ter as informações de semi-autônomo tão claras como eu gostaria só, sabe? Quando eu mexo nele aqui sim, aí aparece, ó, está ativado e tal, vai ler as faixas, já testo isso, vamos começar de launch control, né galera? Ó, ele vai mostrando ali, vou parar aqui no nosso ponto do ônibus, porque não atrapalha ninguém, a estrada agora tranquila, para ativar, ó o que eu estava falando, olha, já mostra aqui os carros vindo na lateral, para ativar o launch control então, clico nesse botão, aparece uma tela, timer, tá? Logo que eu ligo tem um comportamento bacana, que você começa a ouvir um barulho, eu acho que ele entra num aquecimento de baterias, que é algo bacana. Olá pessoal, ali no ponto de ônibus acabou dando uma congestionada, vamos fazer de novo, ele, como eu falei, ele aquece as baterias, foi, nossa, a meta é 3.9, vamos lá, 3.8, e ó, ele me mostra os números anteriores até, eu já consegui 3.7 em outras oportunidades, é muito forte, vou até, até vou dar uma reduzida aqui, vou botar de 70, para a gente poder dar uma boa retomada, ó, 80, 80, foi, ó, ele levanta, depois de mais rápido ele já não entrega a mesma potência, mas mesmo assim, 150, muito rápido, é, passei um pouquinho, mas só para fazer um teste, tá pessoal, com responsabilidade, é, assim, o desempenho é espetáculo, 70 quilos de torque, e como vocês podem ver, ó, o balanço do carro, ó, ele é firme no chão, ele é bom de estabilidade, e até um tema que eu não abordei no vídeo do lado de fora, que eu queria trazer agora, ele tem bateria de 86 kWh de capacidade, o que é uma bateria grande, uma boa bateria, uma bateria aí que, ela, enfim, vai ser 10 a menos que um Audi e-tron, e daí você consegue ter o tempo de recarga dela, né, de cerca aí de, ela carrega em 6.6 kWh em casa, ou 110 no rápido, e com essa capacidade de bateria, o gerenciamento de energia é muito bom, vocês viram até ali que andando de forma, sem, sem, sem se preocupar, fazendo cerca de 22 kWh, de, de, kWh não, kWh a cada 100, kWh a cada 100 km, é de consumo, um consumo bom, e como eu falei, é um carro que de cidade, vai te entregar aí, uns 550 km, e de estrada, uns 450, se abusar muito aí, eu acho que deve vir menos, mas, poxa, já facilita, né, eu tô aqui em Curitiba, se eu precisar ir pra Florianópolis, né, capital de Santa Catarina, um trajeto que, é, dos que a gente faz aqui como curitibanos, ou pessoas que moram em Curitiba, é um dos maiores, então, é, é um trajeto que, ele vai ter aí, cerca de 300 km, então, você vai descer, e eu acho que você consegue, voltar subindo a serra na boa, que é ótimo, né, e, e outro ponto, tá, pessoal, que a gente fica, às vezes, porra, mas aí vai parar num carregador rápido, mesmo carregador rápido, demora 40 minutos, só que, às vezes, você precisa de mais 50 de autonomia, e daí vai demorar 10, então, veja que coisa, eu vou retornar ali na estrada, até pra vocês verem mais um pouquinho, mas, mas veja que ponto, né, e no geral, a gente tem aqui, acho que um bom misto, de conforto, e desempenho, de funções de tela, acho que aqui faz mais sentido, com aplicativos maiores, é, você tem até uma câmera aqui, ó, que vai me mostrar, a câmera, ó, ela até chega a mostrar, ó, eu aqui com a GoPro, ó, ó, vai mostrar rapidinho, mas ela fecha, pra você não ficar usando, dirigindo, tá certo, mas ela é uma tela, que assim, como um telefone, ela vai fazer mais sentido, se você botar mais aplicativo, vou passar a lombada, vou acelerar tudo, pra vocês verem, ele tem uma retomada, que é um, é um espetáculo, olha isso aqui, 60, 70, é uma coisa assim, é, quem me acompanha no Instagram, que é o, 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 nossa maior página aí, tá pessoal, felizmente temos um bom número de pessoas, que acompanham, obrigado, viu, é, já viu que eu andei no Audi RS, Tron GT, só que custa um milhão, né, aqui você tem esse desempenho, com 470, 480 mil reais, no bônus, é, é positivo, né pessoal, é bem positivo, enfim, como trouxe, tem pontos positivos, tem pontos negativos, acho que é um carro, que acerta muito, e mostra do que a BYD, é capaz, e aí a gente entra, numa outra pergunta, né, desvalorização, dá pra comprar esse produto, e aí eu respondo, né, é, a Tesla compra a bateria deles, a Toyota compra a bateria deles, eles fazem bateria, desde a década de 90, são sólidos, são fortes, é, já vão fazer aí no Brasil, se você pegar aí na ponta do lápis, já tem mais de um ano aí, vendendo carros na operação, só aumentaram o número de vendas, então, acho que, é, sim, não dá pra eu dizer pra vocês, que a marca, ela tem o mesmo, a mesma solidez, que as que a gente já conhece no nosso mercado, é um produto novo, né, isso é inquestionável, por, porém, é, o trabalho é bom, e tem sido bem feito, deixa eu pedir passagem aqui, vou fazer mais uma retomada, e aí, eu já concluo o vídeo pra vocês, 70 por hora, se precisar acelerar, foi, olha isso, 120, 130, o único detalhe, que por questão de, refrigeração de bateria, ele vai, limitar em, 180 km, 100 km por hora, enfim, de estrada, esse é o ponto, acho que dá pra gente terminar com a CC ligada aqui, ó, faixas e tal, sem as mãos, ele até demora pra pedir a mão, ler o carro da frente, seleciono, sem erro, sem dificuldade, e, vai que é uma beleza, até acho que essa empunhadura, assim, do volante, pra você segurar aqui, ela é feita pra isso, tá pessoal? Então, bom, vou trazer uma conclusão, lá da loja da BYU-ID, porque eu vou devolver ele nesse instante, e aí a gente consegue conversar com um pouquinho mais de calma novamente. Então, como conclusão, o que que eu defino? Eu acabei de chegar aqui na própria BYU-ID, inclusive, pra devolver o carro, né? Mas eu defino que, esse, é uma boa opção, aí, que mistura conforto, que mistura luxo, que mistura itens como um banco traseiro elétrico, mistura ao mesmo tempo, uma tela digital, na própria parte de trás do carro, mas, ao mesmo tempo, é um carro, e vamos entrar aqui até pra poder mostrar, é um carro que tem suas particularidades, tem seus detalhes de desenho, de estilo, que são particulares aí, de um produto chinês de luxo, e eu digo isso, como forma de dizer assim, eles têm os seus próprios, os próprios detalhes, aquilo que eles valorizam no carro, e aí eu mostrei alguns pontos de multimídia, de painel, mas, se você pensar, nos 517 cavalos, 70 quilos de torque, uma autonomia urbana aí, de pelo menos uns 550 quilômetros, e viagens de 400, 450, sem problema, eu acho que a gente tem, um belo de um somatório, com estilo, bonito, é chique, na rua, todo mundo olha, chama a atenção, então eu acho que fica um produto bacana, acho que eles vão lançar o BYD SEAL, que vai ser um sedã esportivo, de muita potência também, 530 cavalos, na casa de 310 a 320 mil reais, então acho que, esse aqui como um produto de luxo, é de nicho, o SEAL, um produto de mais vendas, mas, aqui uma baita entrega, como carro, como contexto no geral, e que mostra um pouco, do que a BYD é capaz, e aí a gente reforça o ponto, de que, é uma marca que, está se consolidando mais, no nosso mercado, tem os seus estilos, particulares, próprios de carro, mas que oferece um produto legal, então pessoal, muito obrigado por acompanhar, como vocês sabem, o YouTube é um trabalho, que eu venho, buscando melhorar, sempre pouco a pouco, e espero que vocês venham, curtindo, trouxe aí, o meu melhor, para poder mostrar esse carro, e, aproveito já, para mostrar modelos, como o Yuan, esse aqui, que é uma baita opção de carro, como, como o elétrico, aí até 300, gosta do carro, BYD, Dauphin ali ao lado, o Song, que é o híbrido, enfim, tem bastante coisa bacana, uma marca que está chegando aí, com a sua identidade, para ganhar nosso mercado, obrigado por acompanhar, e, espero vocês, vai ter logo logo, alguns materiais, bem legais, que eu vou estar produzindo, e aí,